Meus amores, tudo bem com vocês? Sandra Brito aqui de novo. Amadinhos, hoje sabe o que vamos fazer? Vamos tirar o molde desse vaso. Há um tempo atrás vocês viram fazer um vaso aqui nesse molde, ó, esse aqui. E algumas pessoas me perguntam onde eu compro e várias me perguntou como fazer. Então, eu vim trazer para vocês. Nós vamos utilizar borracha de silicone. Borracha de silicone, ela vem assim, ó, gente. Opa, vem assim. O melhor lugar para vocês comprarem ela é na internet, porque em loja não é fácil de encontrar. Eu já misturei aqui 300 ml de silicone com... ml não, 300 gramas de silicone com 9 gramas de catalisador, que tem que ser 3%. Ele vem junto, viu? Aí, o vaso eu tampei o buraco com massinha de modelar. Pode ser também aquela massinha de sal que eu ensinei para vocês. E passei nele. Vocês passam a vaselina sólida, viu, gente? Eu passei margarina porque eu não tinha vaselina. Olha aqui, ó. Sandra, vai dar certo? Não sei. Vamos descobrir junto agora. Então, já misturei aqui bastante. A borracha. Vamos começar a cobrir nosso vaso com ela. Eu não tinha a vaselina. inventei de passar a margarina. Aí, gente, esse vaso, ele tem esses detalhes. Então, tem que prestar bastante atenção para não ficar sem silicone no lugar dos detalhes. Eu normalmente uso o silicone azul. dessa vez, eu fiz o pedido, eles me mandaram esse branco. Não sei porquê. Porque eu pedi o azul e ver o branco. Mas, vamos lá. Cobrimos todo o nosso trabalho e esperamos endurecer. lembrando, gente, que como a borda dele é arredondada, prestem atenção para a borracha entrar bem aqui nas bolsinhas, assim, ó, para fazer o contorno. O contorno que tem no... na beirada. E também, vamos fazer mais ou menos um dedo e meio para fora aqui, ó. para fora do... do vaso. Fazemos isso. Estão vendo aqui, ó? Um pedaço para fora. E já voltamos com o próximo passo. Bem, gente, já endureceu a nossa borracha. E como que você vai saber se a borracha já está dura? Gente, você vem aqui no potinho, ó, enfia o dedo lá dentro e olha, a borracha que ficou lá, estão vendo? Vamos sair de estrega do pote. Nessa hora, seu silicone já tá bom. Para aplicar a próxima camada. Vou preparar a próxima, que a gente vai aplicar com ataduras. Essas ataduras aqui, que a gente compra na farmácia, ó. Que é o que vai dar firmeza no nosso molde. Com a borracha já preparada, eu vou passar ela aqui. E vou colocando a atadura. Coloco. E passo mais borracha por cima, para virar uma peça, uma... para ela integrar bem na borracha, gente. Para não ficar nem um pedacinho dela de fora. Com cuidado para não ficar bolha, não dobrar. Tem que ficar bem certinho, viu? Passar aqui. Dessa vez, eu preparei só 100 ml. Porque isso aqui tem que ser rápido, porque se a borracha começar a endurecer, a gente já pega ela e joga tudo por cima, só para não jogar fora. Mas já não dá para... Essa atadura aqui, gente, eu não gosto muito dela. Às vezes eu compro enganada e vem essa aí. Eu gosto dessas que é retinha. Estão vendo que essa aqui é franzida? Pois é, essa franzida eu não gosto. Vamos lá. Coloca aqui. Até do outro lado. E aí, aqui, para ela ajustar melhor, eu vou dar um corte nela. Porque aí a gente consegue ajustar ela melhor. E outra vez a borracha por cima. Essa atadura, gente, é o que vai evitar do nosso molde rasgar. Porque é um molde fino, né? Para gastar menos silicone, a gente faz ele fino. E a borracha vai evitar dele rasgar. A borracha não, a atadura. Fazemos em toda a peça. Aí, gente, vou mostrar um truquezinho para vocês. Para vocês marcar a posição que vai encaixar depois essa parte do molde com a carcaça de gesso. Truquezinho bem importante, viu? Primeiro eu vou terminar aqui, porque já está começando a endurecer a borracha, gente. Se eu demorar aqui, eu já perco ela. Colocamos. Colocamos. Aí eu vou pegar aqui, ó, daquela borracha que sobrou da... que eu tirei do pote. Vou passar ela aqui no silicone de novo. Porque como eu vou dobrar, para ela unir bem, não ficar soltando. Enrolo ela. E coloco ela, escolho um lugar na borda e vou colocar aqui, por exemplo. Vocês já vão entender por quê. Coloco ela aí. Se ela quisesse ficar, né? Acho que é melhor cortar em vez de dobrar. Coloco ela assim, um em cima do outro, acho que é melhor assim. Vou pôr aqui. Vou fazer outro. Vou fazer outro. Vocês já vão entender, viu? Parece estranho, mas... Mais pra frente vocês vão entender pra que é isso aqui. Vou colocar aqui. Aí tá, os dois cadacinhos. Preparar mais silicone pra terminar o resto. Aí, gente, pra alisar ele, o silicone ficar mais certinho. Aqui eu tenho uma mistura de água e detergente. A gente vai molhando a mão e vai passando assim, ó. Pra o silicone assentar no lugar, se tiver ficado algum buraquinho da atadura sem entrar o silicone, ajuda. Essa é uma diquinha super importante, viu? Vocês vão ver o tanto que facilita a vida da gente fazer isso aqui. E aí, ó, na borda aqui, ó, na borda aqui, só um pedacinho aqui da borda, eu coloquei duas camadas de gás, de atadura. E o restante, uma só. Bem, aí sobrou um pedacinho cortado, eu coloquei ele aqui em cima, mas é porque tinha sobrado. Esperamos endurecer outra vez. Normalmente, quando a gente faz isso aqui com detergente, de lavar a louça, ele demora um pouquinho mais a endurecer que o normal, viu? Mas é assim mesmo. Aí, gente, nosso silicone já endureceu. Eu vou passar em volta dele, mas... É... Vou passar a margarina. Pra não correr risco do... Do nosso gesso grudar aqui. Eu recortei com o estilete aqui, ó, em volta, ó, pra ficar um pouco mais certinha as bordas. Normalmente, o gesso não prega no silicone, não, gente, mas... Melhor a gente prevenir mais, né? Passo, passo, passo. Vou limpar minha mão aqui. Tenho aqui água. Normalmente, eu ponho... Ó, o mosquito. Caiu aqui dentro. Normalmente, eu ponho a mesma quantidade de água e de gesso. Vamos colocando aos poucos. A olho mesmo, viu, gente? Opa, agora foi muito. Creio que é suficiente. Eu não... Não preocupo muito com a medida do gesso, não. Acho que eu posso pôr mais um pouco. Ó. Aí, eu vou mexer nele, até ele começar a endurecer um pouquinho, porque fica mais fácil de aplicar. Porque se ele tiver muito mole, é mais difícil. Ou pode pôr mais gesso também. Mas aí, eu... Pro meu gosto, eu acho que já endurece rápido demais. Se pôr mais gesso pra... Pra ficar mais grosso. Vou colocando de pouquinho assim, a hora que eu notar que ele tá começando a endurecer... Eu coloco mais. Então, gente, já começou a endurecer. Agora, já posso colocar mais, né? Cobrimos. Toda a peça com gesso. Aí, a hora que ele endurecer mais um pouquinho, a gente vem com a mão. Acerta. Porque aqui também a gente vai colocar a atadura, ok? Colocamos. O gesso, gente, principalmente se for o gesso rápido, tem que ter um pouquinho de... De rapidez pra trabalhar com ele. Senão, a gente perde o nosso material, que ele endurece antes da gente conseguir fazer o que tem que fazer. Tão entendendo? Uma coisa que eu quero falar pra vocês, é que... Não... Esse tipo de molde não serve pra... Outro... É... Outra peça que tenha muito relevo, gente. Tu vê que o vaso que eu tô utilizando, ele é como se fosse uma bacia. Então, não tem nenhum... Obstáculo pra segurar a borracha de silicone, nem nada. Ele é... Tem uma forma que possibilita. Se fosse como esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui já não dava pra fazer dessa forma, viu? Porque você não ia conseguir desenformar se fizesse assim. Aí já é... Outro tipo de molde. Já não é desse jeito. Antes de eu começar a fazer o molde de uma peça, tem que pensar tudo isso na hora de desenformar. Passamos, passamos... Passamos... Espera ele endurecer um pouquinho. Aí eu vou passar... Fazer outra massinha... Pra passar a atadura. Massinha de gesso, viu, gente? Não é outra coisa, não. Preparar mais gesso. Eu falei massinha, mas vou preparar mais gesso. Pra passar a atadura e pôr aqui a próxima capa. Já tá aqui a outra massinha que a gente vai fazer. Pegar o pedaço de atadura. Colocamos aqui. E vamos forrar nosso molde. Cobrimos todo. Parece difícil, né, gente? Não é difícil. É só um pouquinho demorado por causa dos tempos de espera. Mas não é um trabalho difícil. E compensa, viu? Quando você quer padronizar seus vasos, por exemplo. Ou quando você quer ter vários de um modelo só. E não acha pra comprar. Ou simplesmente não pode comprar. Que seja uma peça cara. E tal. Isso aqui é ótima solução pra isso. Você vê? Eu já fiz vários pra mim desse modelo. Já pensou se eu fosse comprar todos? Passamos. Passamos. Aí, a hora que a massinha começa a endurecer. Aqui. Eu venho passando aqui por cima. E depois vou dar outra opção pra vocês. Da atadura também. Agora, peraí. Na próxima camada. Então, não saia do vídeo pra vocês não perder. A segunda opção. Aí, aqui as beiradinhas que sobrou. Não vou cortar. Vocês estão vendo bem? Não vou cortar. Eu vou dobrar ela pra cima. E deixar ela aí. Que tudo dá mais força no nosso trabalho. Aqui faltou um pedacinho. Molhamos lá. Aqui também. Ó, foi a conta certinha, gente. E eu não tenho outro... Outro pacote de atadura dessa. Por isso que eu vou trazer a outra solução. A outra opção. Passamos, passamos, passamos. Agora, eu vou passar isso aqui por cima. Agora, gente. Como eu falei pra vocês. A minha atadura acabou. Eu vou utilizar essa aqui, ó. Atadura gessada. Pra quem não conhece, compra na farmácia também, viu? Deixa eu tirar... Aqui, ó. Ela já vem com gesso nela. Então, eu tiro... Meço aqui. Corto. Seguro ela já mais ou menos na forma de eu colocar aí. Porque a hora que a gente molha ela. Ela fica molinha. Aí fica difícil de esticar. Coloca ela aqui. E passamos a mão assim, ó. O gesso vai soltando aí. O gesso que vem nela. E a gente vai alisando. Vou fazer isso. Na peça toda. Jogar mais uma capinha de gesso em cima. Esperar umas duas horinhas. E já venho desenformar. Vamos lá ver então. Se deu certo a nossa gambiarra, gente. Vamos lá, vamos lá. Viramos. Viramos. Tira o papelão. Tira o papelão. Aqui, pra tirar o nosso... Uma beiradinha aqui da atadura pra fora. Pra gente puxar. Ai, tô quebrando. Pra gente puxar e desenformar. Eu acho que ainda não tá duro direito, não. Mas dessa vez eu esqueci de deixar. Agora vai me dar um pouquinho mais de canseira pra desenformar ele. Mas vamos lá. Deixa eu levantar. Aí. Não foi tanto não. Eu pensei que ia ser mais. A carcaça tá assim. Esse aqui agora é mais fácil. Vamos ver se a margarina resolveu. Pois sim, gente. Resolveu a margarina. Como o meu vaso já era usado, gente. Essa sujeirinha é do vaso, viu. Porque eu lavei, lavei. Mas ainda ficou sujeirinha. Mas vocês sabem que não tem problema nenhum. Aí eu vou mostrar pra vocês pra que que era aqueles dois pontinhos. Pra. Aqueles dois pedacinhos de silicone que eu coloquei. Que ficou mais alto. Estão vendo aqui? Um aqui e um aqui. Lembram? Vocês podem ver que aqui no molde também ficou a marca dele, ó. Na carcaça. Então o que a gente faz? A gente já sabe onde é que tem que encaixar pra ficar na mesma posição que a gente fez. Se não, o nosso vaso dá ruim. Feito isso. Vou deixar o link aí pra vocês. Na descrição de como fazer o vaso. O que eu fiz anterior. Que vocês já viram. Mas pra quem não viu, vai tá aí o link. Resultado. Deixa eu ver que eu tenho um aqui. Esse aqui, gente. Eu... Por dentro ele tá bem feio. Porque eu fiz um... Eu tô usando um produto aí que a massa endurece mais rápido. E eu deixei pra dar acabamento dele. Fio de manhã, deixei pra dar acabamento à tarde e esqueci. Depois, quando foi no outro dia, já não deu pra me consertar isso aqui. Estão vendo aqui que tá feio? Mas olha por fora. Esse foi feito no outro molde que vocês viram. Tem joinha pra Sandra Brito? Fala pra mim se tem joinha. Amores, ó. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho